Ô, seu cabeça grávida, tira o globo da frente! Ah, viaja no mim não, meu filho! Já é então, você vai ver, filho. Você vai ver o que eu vou fazer quando você sair da sala. Ô, professora, eu vou ali no banheiro e já volto, já é? Agora ele vai vir. Não! O que você vai fazer? Não te interessa não, meu filho. Mãe ignorante! Não viaja no mim não, senhor. Deixa eu amarrar a mochila dele aqui na cadeira. Ô, Juninho! O que você quer, ô esquizofrênico? Por que você não amarrou a mochila dele na janela? Eu vou amarrar você na janela se você não ficar quieto. Não! Eu só queria ajudar! Pronto! Agora é só esperar a hora que ele for embora. Voltei, professora! Ô, Zé, sumindo que eu tava falando com você, senhor. Vamos embora! Nó, Zé! Vocês vão ver que eu vou arrumar com você, já é? Eu não queria falar não, mas foi o que, viu? Nó, o quê? Foi o nome que eu vi! Uh! O que está errado com você, cara? Eu vou te perguntar só uma vez, e eu espero que você seja sincero. Nessa hora, ela já sabe toda a verdade. Só está perguntando pra saber se eu vou mentir ou não. Você sabe o que eu acho engraçado? Nessa hora, só sei que o que ela vai falar não vai ser nada engraçado. Eu tô estranha? Eu tô estranha não. Ela está com alguma coisa estranha, sim. Só está esperando o melhor momento pra jogar tudo na minha cara. Você que sabe, homem. É nessa hora que a frase do filósofo Sócrates faz todo sentido. Só sei que nada sei. Não fale comigo. Eu estou numa missão. Filho, o que você está fazendo? Está sujando toda a cozinha. A mãe nem vai ficar em trás. Meu irmão, o que é que tá fazendo aqui? Porque ninguém gosta de ti. Tô nem aí! Pelo menos a minha melhor amiga me suporta. Né, amigas? Suporto, sim. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, se liga nessa cantada Licença, na escola da beleza você é professora Maltenta, 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 maltenta Eu sou professora, você é diretora, né bebê? Maltenta, 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 maltenta Ô mãe, sabe por que quando um menino engravida uma menina Ele não termina de contar piada? Por quê? Cadê o frentista? O frentista É oi, pra abastecer meu carro Por que você não faz isso sozinho? Não pode Pode sim Ué, você não tem medo de eu roubar não? Roubar o quê? Roubar essa mangueira Oxe, eu vou embora, eu vou abastecer nada não Falou Acheu que eu sou burra Aí, mandaquinha, tu é muito linda Tu parece uma boneca E eu parece uma boneca? Obrigada Que isso, de nada, Anabelle Ha, 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 muito engraçadinho Você também parece um boneco, sabe qual? O Chucky, o boneco assassino Moço, me vê dois reais de moçarela Ó, passou só um pouquinho, deu 75 reais, pode ser? Psst, ô, você tá piscando, né? Vamos desativar a piscada automática, agora você vai ter que pensar pra piscar E pra engolir saliva também, agora você vai ter que pensar pra engolir Hum, e você não acha que a sensação do tecido na sua pele tá te incomodando nesse exato momento, não? Tipo, sua calcinha tá enfiada no seu cu E você ainda tá respirando automaticamente? Isso é coisa de um segundo atrás A partir de agora, você vai ter que pensar pra respirar também Olá Como vai a senhora, dona Clotilde? A senhora nem imagina com quem estive conversando agora há pouco Não me diga que com o diabo Quê? Lapiseira menor Ô caralho, você tá tirando onda com a minha cara? Vem, vem, respeita o pai daqui Vem, 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 larga de ser mariquinha Quer porrada? Vem, 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 larga de ser mariquinha Eu prometo que eu nunca mais faço isso Eu te amo Conhece o Caio? Que Caio? Caio, mas essa não Hoje é sexta-feira Uhul Quem que adianta? Não tem dinheiro? Com licença, professor Desculpa o atraso Zequinha, você já percebeu que você chega atrasado todos os dias? Sério, professor? Eu fico muito feliz de saber disso Ué, mas por que você fica feliz com isso? Ah, professor, é legal saber que eu sou boa em alguma coisa, né? Pô, superei ele real Não, ele terminou, né? Ele terminou Terminou? É, confirmou até pra assistir num evento aqui Ah, um tal de baile Vamos Vamos sim, vamos Aumenta a presença já Arrasou Ei, Agatha O que é, Matheus? É, eu só queria dizer que eu te amo Obrigada Mas eu te amo muito Nesse caso, muito obrigada Salve, quebrada Vida longa, os vida louca Um, dois, um, dois Se liga, Cassius Clayton Na moral, na moralzinha Minha vó vai te detonar e não vai sobrar Nadinha Menina de 14 anos grávida E menino de 11 anos fumando E minha mãe me bate porque eu bebo água na boca da garrafa Bebo mesmo Menino, já falei Eu sei o que faz você ser menino Ah, você sabe? A sua carequinha Ha, é sim É tão lisinha Às vezes eu imagino Qual animal que diz por quê? A galinha Essa, essa, essa é manjada Que ela vai se pôr O que? O que? O que? O que? Lucas Lucas, você vê meu óculos Você usa óculos? Uso, por quê? Ah, então quantos de tempo tem aqui, ó Lucas Eu sou míope Não idiota Oi, galera, boa tarde Então gostaria de vídeo com vocês Que de tanto vocês cantar Ô, sol Vê se não me esquece Mano, o bof não esqueceu Tá um calor insuportável Acabei de sair do banho agora Parece até que eu estava tomando banho numa sauna Tô toda suada Não tenho condição nenhuma de curtir esses Não me estressa Não me estressa Que se eu me estressava Essa babada, hein Quero voltar, pô? Não Eu só quero fazer um troca-troca com você Um troca-troca com você? Sim, troca-troca com você Um troca-troca com você Tô apertada Preciso fazer xixi Menina, a fila do banheiro tá extenso, hein É banheiro químico? Aham Ai, não tem outro, não? Tem, mas é do pessoal VIP Ah, então vamos Minha filha V e P, VIP Então, V e P Vamos invadir, porra Então, para E quem disse que eu quero? Hahaha Mas tu não lembra? Nunca nem vi Que dia foi isso? E a mulher que tá aí? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Tá sendo acusado que bateu, né? Que dia foi isso? Bateu, não? Que dia foi isso? Bateu, não? Nunca nem vi Que dia foi isso? Eu fico revoltada Essa mulher feia ganhando Por que você ficou indignada assim? Porque você se comparando com elas? É isso? Com certeza Eu sou muito melhor Por que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita Eu não tenho estria Meu peito é duro Eu não tenho uma cirurgia plástica Eu não tenho nada Escuta, você fez faculdade? Sim, eu tenho um doutorado em medicina Realmente, eu estudei na USP Em três vestibulares e... Olha, o que você faz? Não bate com o que você está fazendo, viu? O que você achou, Mendo? Não solta! Meu Deus, aonde que estava? Pega lá pra cima do fogão Meu Deus, espera que o teu pai está chegando Não solta! 5, não solta! Se você soltar, você vai apanhar? Não! Então, já que hoje é o nosso primeiro encontro Eu vou te levar num restaurante super chique Tem ostro, a caviar Tem todas essas coisas chiques Você vai gostar Uhum, entendi Mas o que aconteceu com o McDonald's? Faliu? Então, o seu currículo aqui está dizendo que você sabe falar inglês? Sei, sei Então, podemos continuar esse intervalo em inglês? É... Oh, mano... Sabe o que é? Deu uma diarreia, agora vou ter que voltar outro dia aqui Não acho que quem ganhar ou quem perder Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Agora essa daí que é a bicha, Ferdinand Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim Porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças Obrigada Sinceramente Essa mania que tá me chamando de feia Não, eu estou te chamando de feia Você não... Filha, você não é feia, não Não? Você é desorganizada Oi, Rê Oi, Rê Fala obrigado pelas cuecas Obrigada pelas cuecas Eu gostei, viu? Eu não gostei Não, você gostou Gostei não Que besta, menino Com essas bichas tudo querendo ser mãe Achando que é só colocar uma roupinha Bater a foto e postar no Instagram Mamãe ama, mamãe cuida Bicha, dá uma segurada nesse chininho, mulher Criança não é brinquedo, não, rapariga